Fala, rebanho de viciado de trailer de GTA 6, aqui quem fala é Lucas E eu trouxe aqui um tutorial muito pedido, que é um sistema de tiro com thermal flow Que é muito simples de fazer, então já vamos lá Galera, eu tenho aqui um projeto, que tem um personagem de primeira pessoa segurando uma arma E um cenário do Contestrike 1.6, esse projeto você pode encontrar ele aqui Ele é esse template, CS Assault Math, e ele é de graça, você pode baixar ele aí, tá bom? Eu só fiz importar o modelo da arma e colocar aqui na mão do personagem Pode ver que quando eu ando aqui ele já tá na mão Se você não sabe fazer isso ainda, simplesmente é necessário colocar o modelo como filho aqui da cabeça do personagem Então tem esse objeto aqui chamado Head, que é a câmera Você vai colocar a arma como filha, tá bom? Simples demais, né não? Seguinte, como fazer o sistema de arma? Você vai precisar ter uma munição que vai ser atirada sempre que você quer dar um tiro Pra isso você cria um objeto aí na cena, com o modelo da munição que você quer Eu criei aqui uma esferinha, uma bolinha, com o modelo de uma esfera mesmo, tá? E deixei ela aqui O que você vai ter que fazer agora é exportar esse objeto pra dentro do seu projeto Eu vou criar aqui uma pasta Essa pasta eu vou chamar de objetos Você vai ver que ela vai aparecer aqui, ó Agora a pasta é você segurar em objetos na pasta Depois você vem aqui na munição, na balinha, tá? Você vai exportar lá pra pasta atual Você vai ver que vai aparecer aqui o objeto da bala, tá vendo? E agora a lógica do tiro É que sempre que a gente quiser dar um tiro A gente vai instanciar esse objeto A gente vai copiar ele pro mundo Mas ele foi parar, não sei aonde Foi pra lá, longe Vou deletar isso aqui Selecionar aqui a posição Eu não vou conseguir selecionar muito perto aqui da arma, não Mas eu vou deixar ele no chão E copiar pro mundo, tá vendo? Nasceu uma balinha ali no chão Que é igual aquela que a gente tem aqui na nossa cena A lógica do sistema de tiro É sempre ficar instanciando novas munições dessa via script E pra fazer isso é muito simples, cara Você vai fazer o seguinte Você vai criar um novo script de Thermal Flow Pra colocar o nome aí que você quiser Vou chamar aqui de arma Beleza? E agora Você vai abrir o script de Thermal Flow E o que você vai precisar Ah, a gente vai ter que criar um botão primeiro, né? Senão a gente não vai conseguir atirar Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui no mais Supremio Aí vamos colocar aqui um botão Ele ficou ali na direita Tá, ele já é filho de um Construente Layout Então existe aqui as âncoras Eu vou fixar a direita Inferior, abaixo E vou colocar margem Margem inferior Vou colocar 35 Direito eu vou colocar mais Vou colocar 50 Margem direita Vou colocar 50 Ainda tá na frente do botão de pular Então vou ter que colocar mais Colocar margem inferior Vou colocar 100 Agora sim Tá bom Vou desativar aqui o texto Pra ficar um botão limpo Vou colocar ele no tamanho menor Deixa eu ver se 80 80 é mais legal Não é bonito Mas é funcional pro tutorial Vocês fazem um botão melhor aí Que vai ser mais interessante Seguinte Você vai ter que vir aqui no botão agora E você vai colocar uma aqui Que é pra gente poder saber por script Se esse botão foi pressionado Se esse botão foi pressionado Você vai vir aqui no SUI Ou 20 de evento chave Olha só E você vai colocar agora o nome do evento Vou colocar atirar Uma vez colocado esse componente aí Lembra de salvar Pode voltar lá pro Thermal Flow Deixa eu aplicar aqui Agora a lógica é que a gente precisa detectar Que aquele botão foi pressionado Aqui por dentro do Thermal Flow Vou começar deletando isso daqui O que você vai precisar é vir aqui em métodos E depois você vai procurar pela classe em put Vai abrir aqui a classe em put Você vai procurar aqui É tecla pressionada aqui Pior que eu não sei qual é o que tá em português Eu não sei Deixa eu vir aqui nas configurações Aproveito e coloco aqui pra vocês Português eu não sei decorado qual é Translate Thermal Flow Pronto Agora você não vai precisar Mais procurar por ele em português Você vai vir aqui em put Vai vir em put Agora sim Você vai procurar aqui em escape press Esse método aqui Você vai precisar desse método aqui Azulzinho Em put escape press E aqui no nome você vai colocar exatamente o nome Que você colocou no botão lá Com letras maiúsculas e minúsculas Igualzinho tá Pronto Apertou em done Salvou Você vai conectar esse cabinho verde aqui Do modo repeat Porque a gente quer que isso fique acontecendo No repeat do jogo O start acontece apenas uma vez Tá galera E o repeat fica repetindo Você já colocou aqui O input do botão Agora o que a gente precisa fazer É colocar aqui uma branch Conectar o roxinho com roxinho O verdinho com o verdinho Porque agora A gente vai ter duas saídas One true e one false Por que? Porque o input escape press Ele vai retornar pra gente um boolean Que pode ser true ou pode ser false Ou seja Ele pode ser verdadeiro Ou pode ser Ou pode ser Falso Tá Dizendo se o botão está ou não pressionado A gente quer saber se o botão está pressionado Então a gente vai sair pro one true aqui A gente vai ignorar o one false Porque o one false Ele executa quando o botão não está pressionado A gente quer somente quando ele está pressionado Agora A gente vai procurar um outro método aqui Da classe Espacial object Vai procurar o método Instantiate Vai procurar esse método aqui Espacial object instantiate E você vai usar essa primeira opção aqui Call object file Beleza? Você vai conectar agora no one true E lembra como o false A gente vai ignorar Agora A gente precisa Completar as informações Que esse método está pedindo Instantiate O primeiro deles É o instance Espacial object O que esse instance Espacial object Significa? Ele está pedindo aqui Pra gente anexar um objeto Porque nesse objeto aqui É da onde vai sair a nossa bala Não é a bala A gente não vai anexar aqui A bala A gente vai anexar o objeto Que a bala vai nascer na mesma posição E na mesma rotação Que esse objeto aqui A gente vai utilizar o objeto Que está com o script A gente vai colocar esse script na arma E então a bala vai sair de dentro da arma Então aqui nesse quadradinho azul Você vai vir aqui e vai selecionar o my object Porque você quer que o objeto Na qual sirva de posição e rotação inicial Para a nossa munição Seja o próprio objeto que está o script E agora você vai precisar selecionar o arquivo Aqui que é o object file Pra isso você vai ter que criar aqui Uma nova variável Você pode chamar ela aí de Bala O tipo dela vai ter que ser Object file Vamos encontrar ele aqui Aonde está Achei galera Está na categoria Filers Object file Boa Só isso E conclui Agora Você criou uma variável Com o nome bala Só do tipo object file Ou seja Do mesmo tipo Que está pedindo Nesse método aqui Instant 8 Agora a gente só precisa Vim aqui E colocar a bala Como a instância selecionada Aqui Para ser instanciado Show de bola Feito isso Está feito o sistema Você vai vir aqui E vai salvar o script Tá bom Você vai voltar aqui agora E você vai na arma do player E você vai colocar o script Com o nome de arma Deixa eu vir aqui Agora Quando você colocar o script Você vai perceber Que ele tem uma variável Chamada o bala E você vai ter que anexar Nessa variável Aquele objeto Que a gente exportou Da nossa balinha Feito isso Está pronto galera Eu vou deixar a bala voando ali Só para a gente comparar Tá Vou apertar o botão E saiu Uma bala aqui de dentro Da nossa arma Apertei de novo Saiu outra Vou ficar andando de ré E apertando Olha só Saiu um monte de munição Aqui meu irmão Você está doido Muito massa Muito massa Só que você pode Estar percebendo Você deve estar achando Estranho Que a munição Ela não vai para frente Ela fica parada no ar Para resolver isso Você vai ter que criar Outro script Termo flow Esse é muito simples Confia Você vai chamar ele de bala Por exemplo Ou munição Ou script da bala Tanto faz Você vai abrir ele E a única coisa Que você vai precisar Fazer aqui É deletar esse método E você vai pegar O método Move Que é o Space Object Move in Second Você vai pegar Esse método aqui Float, float, float Pronto Feito isso Você vai ter Esse método aqui Space Object Move in Second Você vai conectar aqui No Space Object Você vai selecionar Você vai selecionar Mais Objeto Porque o objeto Que você quer mover É o que está com o script E aqui agora Você vai colocar o valor Você vai vir aqui no eixo Z Que é o eixo Que representa para frente E você vai colocar A velocidade que você quer Que a bala sem movimento Eu vou colocar 5 Para a gente testar E agora é só salvar o script E vir aqui na nossa balinha E colocar ele Bala Agora Perceba que você colocou Esse componente Na bala que está na cena Mas Na bala que foi exportada aqui Esse componente ainda não existe Se você instanciar ele aqui Para a cena Você vai ver que ele não existe Não tem esse componente de bala Para fazer isso Você pode vir aqui no File Link E tocar nesse botão Aplicar alterações Feito isso As alterações que você fez Nesse objeto Elas vão ser aplicadas No objeto que você exportou Caso contrário Você pode simplesmente Selecionar a pasta de novo aqui E vir exportar Para a pasta atual de novo Que ele vai atualizar as informações Mas pelo File Link É mais tranquilo Agora quando você dá play A munição vai se embora Perceba que ela nem está mais aqui Então se eu der um tiro Ela tem que sair andando Olha só que interessante Muito massa Já melhorou muito o sistema Só que está bem devagar A bala Mas está funcionando Aí vai um porém Que pode acontecer com você Eu vejo que acontece com várias pessoas A minha arma Ela está apontando aqui Para o eixo Z Como é que eu sei disso? Quando eu seleciono dela Ela quer dizer E eu olho esses três eixos De movimento Eu vejo que O azul Ele está apontando para frente Então está correto Por isso que a bala Está se movendo para frente Mas se na verdade No lugar do eixo azul Fosse sei lá O vermelho Que estivesse apontando para frente No modelo da sua arma A munição Ela ia sair correndo para o lado Aí você ia ter que mudar O eixo que você movimenta Lá no escrito da bala Tá bom? Você ia ter que mudar Ao invés de o Z Pode ser o X Ou pode ser o Y Vai depender Mas nesse caso Existe uma solução Deixa eu fechar o script aqui Senão ele vai ficar aparecendo por trás Nesse caso Existe uma solução aqui Que eu acho Que é mais interessante Para resolver isso Que ao invés de você Colocar o script da arma Na própria arma Você vem e move ele Para o objeto fino Pode ver que agora O script sumiu Da arma Mas ele apareceu Um objeto chamado Com o mesmo nome do script E o script agora está nele Tá vendo? E esse objeto Você pode mover Que inclusive é até melhor Porque você pode colocar ele Bem na pontinha da arma E a bala vai sair do local correto Porque ela não estava saindo Do local correto antes Ela estava saindo Meio que do meio da arma Ela saindo daqui Ela vai sair De uma posição mais correta E esse objeto Você pode rotacionar Para que o eixo Z Fique apontando Para o lado correto E a munição Saia na posição correta Feito isso Já está pronto Olha só Olha que da hora Se eu seguro o botão Eu consigo fazer E ficar atirando Cara, muito legal Muito legal Agora eu vou dar Só mais uma palinha Para finalizar o tutorial Eu não consigo atirar Quando eu arrasto o dedo Para cima do botão Eu tenho que tocar Em cima do botão Mas tem uma forma De você fazer Com que você arraste O dedo para cima do botão E a arma já comece a atirar Que é bem fácil Você vai vir aqui No SI button Você vai vir no Key event list Você vai vir aqui No método de entrada E você vai colocar Método fantasma O alvo é o mesmo Tá? Clicável Ignorar o deslizamento De fora para dentro Você vai desativar Essa opção Porque agora você quer Considerar o deslizamento De fora para dentro E mais uma coisinha Olha só Só isso aqui já faz Com que eu consiga atirar Só em arrastar o dedo Aqui para cima Ele já começa a tirar Não precisa tocar em cima Mas quando eu tiro o dedo De cima do botão Ele para de atirar E tem uma forma De você resolver isso também Que é bem facinho Só para deixar o sistema Aqui mais legal Olha só Você pode vir aqui Desativar essa opção Despachar toque Quando estiver fora da área Quando você desmarca Essa opção Se você toca em cima do botão Começa a atirar Mas se você arrasta o dedo Para fora Ele não deveria parar de atirar Calma aí Que tem que alterar no botão também Eu ia falar depois Mas vou precisar falar agora Você vai precisar alterar o evento Do SI button também Vai ter que deixar igual Os dois aqui Da mesma forma Evento do SI key Event listening E do SI button Achei que ia funcionar Só o event listening Depois eu iria ensinar Alterar o do botão Para que a imagem Do próprio botão Fique certinha também Mas enfim Vai ter que ajeitar os dois Para que fique funcionando Agora você toca Se bem que ele está Ele está despachando o tiro Mesmo quando eu arrasto O botão para fora Deve ser por causa Do deslize da câmera Porque eu estou conseguindo Deslizar a câmera daqui Galera Mesmo na área do botão Eu estou conseguindo Deslizar a câmera E não era interessante Para isso você vai ter que Customizar lá Os elementos da interface Do AFPP Esse projeto tem o AFPP Se o player for seu Ele vai Você já vai saber Como fazer isso Se não É nessa parte aqui Slide aérea Tem esse elemento aqui Se você ativa o imagem Você pode ver Que ele é meio verdinho Ele está consumindo toda a tela Você vai ter que ajustar Isso daqui Mas eu acho que Para essa aula Não é pertinente ensinar isso O sistema da arma A gente já fez Agora vai algumas coisas Que a gente tem que fazer Depois Num próximo tutorial Comenta aí na descrição Se você quer Esse próximo tutorial Que é o seguinte Perceba que quando eu dou Vários tiros aqui A munição Ela vai continuar voando Para sempre Ela nunca vai sumir da cena Então essa munição Vai parar lá no final Do espaço sideral Porém ela ainda está Causando lag no jogo Então se eu ficar Atirando muito Aqui Deu vários E vários tiros O jogo vai começar A alagar Ficar lento Travando Porque essa munição Está no cenário E é muita munição É muita bala Que está aqui Consumindo performance Então a gente precisava Que essa munição Ela destruísse Depois de um tempo Ela não pode ficar Na cena para sempre Ela tem que bater Nas coisas E destruir E ela tem que Por exemplo Se você atira aqui Para o céu Ela tem que ser destruída Depois de determinado tempo Ela não pode Simplesmente sair Voando para sempre Então a gente pode Resolver isso Numa próxima aula Comenta aí Se vocês querem Que eu ensine A fazer isso Beleza? Valeu!